Alô gente de casa, boa tarde Estamos aqui na praia de Cabo Branco Exatamente em três horas e meia, mais ou menos Uma paisagem muito bonita, muitas meninas passando Nossos colegas ali na praia O Júnior Gaiado e o Júnior Pancinha Esses dois aí, os parceiros Aqui também está comigo meu amigo Geré Geré Louvadeira É verdade André, estamos aqui diretamente da praia de Cabo Cabo Branco e João Pessoa, aproveitando aqui Vocês podem olhar aí a visibilidade da praia da Aria Onde as pessoas estão aqui se divertindo Estão aqui curtindo essa natureza maravilhosa Lá vem saindo ali, eu pensei que era Júnior Pancinha Mas não é não Pegadinho do malandro Júnior Pancinha está ali, mas nosso amigo Bruno Criança Bruno Criança e Júnior Pancinha Eu me aprendi, Bruno? Tu tá se fica a pau, é? É, pica-pau Pica-pau está ali Nosso amigo Bruno Pica-pau aqui é André Você pode ver André aqui Eu aqui também Faltam as meninas Tá faltando aqui Rodrigo Babão Mas esquece, deixa isso pra lá E vamos embora É um prazer imenso mostrar pra vocês E vamos dar nosso chau Grande abraço, até a próxima Tchau 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 Tchau